Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Elu do canal Livra Mente. Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal Laura Schlegel pra essa primeira collab aqui, tô super empolgada. Que prazer estar aqui nesse canal. Uhul! E olha só, o que a gente vai falar hoje? Do livro adaptado pro cinema, eu estou pensando em acabar com tudo, que a gente considera que foi esnobado no Oscar aí, que ele podia sim ter sido indicado a melhor roteiro original. E a gente vai desvendar o porquê que a gente acha isso. É, o porquê que ele tinha tudo pra levar. Exatamente. Vamos lá? Vamos com a gente? Vamos com a gente. Ah, boa, boa. Vamos com a gente, é isso aí. Ah, simbora. Roda a vinheta. E diz aí o que a gente vai falar, Elu. E hoje a gente vai falar sobre o livro e o filme adaptado Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que é do autor Ian Reid, eu acho que assim pronuncia, e o diretor é, esqueci, Lari, ajuda. Charlie Kaufman. Isso, super, né, conhecida. Eu juro que eu não me preocupei em como falar o nome do autor, que eu pensei, ah, a parte do livro é com a Elu. É, cada um decoração. Iain, I, eu pensava que era Ian, mas tipo, Iain, mas tem um I no meio. É, Iain. E aí, tipo, eu realmente não sei. É o Luiz lá, o canadense. É o canadense, tá, gente? Se eu falei errado, desculpe também, mas o que importa é que a história é boa. E a gente vai desmistificar aí o porquê que é boa e intrigante, porque ficou legal no cinema também. Então, esse livro é do Iain, acho que é assim que se pronuncia, e ele tem três livros publicados aqui no Brasil, dois ou três, se eu não me engano, mas esse foi o que teve mais repercussão pelos leitores, porque ele tem uma proposta muito original, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele é um autor canadense, e esse é o seu primeiro romance, e já foi super bem comentado. Ele tem outros livros, só que daí é mais focado em não-ficção. Esse aqui é o primeiro romance de ficção. Bom, a gente tem, então, um personagem Jake, só que quem conta e narra essa história pra gente é a namorada do Jake. E já no começo da história, a gente percebe que o Jake tá levando essa namorada pros pais conhecerem. A história meio que se passa nesse percurso até a casa dos pais, um pouquinho na casa dos pais, e ele é bastante com diálogos. Além desse relacionamento entre o Jake e a namorada, tem um suspense ali no ar, porque a namorada parece estar muito aflita no livro. A gente vai falar sobre o filme também. E se você não gosta de spoiler, a gente recomenda você ler o livro ou assistir o filme, e depois vir aqui conferir o vídeo completo, que tá recheado de spoiler. A gente gosta de falar sobre tudo, então vai ter muito spoiler mesmo. Elu, eu queria saber de ti, qual foi a sensação que tu teve quando leu o livro? Eu quero enfatizar tipo isso, assim, de sensação. Porque só pra falar pra galera de casa, eu vi o filme sem ter lido o livro antes. E a Elu leu o livro antes, então as experiências são diferentes. Então assim, eu quando peguei o livro pra ler, eu fiquei imaginando, qual será que é a sensação da pessoa que não tem ideia nenhuma do que é a história? Então eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, acho que é legal. Então, eu gosto muito de livros de suspense. E esse, ele tem uma premissa que prende muito o livro no começo, né? A história toda, ela te prende até tu querer saber o que acontece, tu fica aflito pra saber. Tive uma sensação que ia desenvolver mais um aspecto dos dois, assim, do romance. E a gente é surpreendido nisso, no decorrer da narrativa, porque o livro não é sobre isso, né? A gente tem esse, parece no começo, o foco no relacionamento entre os dois, né? Que eles estão se conhecendo e que ela quer muito conhecer os pais. Só que a história, ela vira, assim, um duplo... Porque não é sobre isso, não é sobre o relacionamento amoroso dos dois. E isso, no livro, demora a gente... demora que a gente entenda isso. Eu confesso que eu até senti um pouco de química entre eles no livro. Coisa que no filme não tem nada. É, eu... Já puxando um pouco pra isso, assim. É verdade, no livro tem uma cena específica, assim, que eles estão muito próximos, né? Que eles estão ali conversando no quarto, que eles parecem ser bem íntimos. Só que no filme, a gente tem, parece um distanciamento entre os dois, assim, eles são... É... Parece que eles já estão anos juntos, naquela rotina de casal, e no livro ele tem outra pegada, assim. Outra coisa que o livro foca muito, eu senti isso, que ele foca muito na dor e na solidão entre os dois personagens, assim. E o filme, ele traz mais... Claro que isso, eu imagino que é mais da direção que tu vai comentar também. E o livro é... O filme é mais melancólico, assim. Ele traz toda aquela neve, chuva, e ele traz um drama pesado, assim, sabe? Eu acho que o autor quis ir por outras linhas. E no livro a gente só fica ali querendo saber o que vai acontecer a cada final de capítulo. E o livro, ele traz esse suspense, é carregado de suspense. E isso que me pegou nesse livro. Tá, então com relação agora ao filme, a essa adaptação, o roteiro foi escrito pelo Charlie Kaufman, e é ele quem dirige o filme. E ele é conhecido pelas suas histórias excêntricas, e aqui não seria diferente. Os seus filmes, de um modo geral, têm uma fama de que tem que assistir duas vezes pra entender realmente bem. E esse filme, eu terminei a primeira vez, tipo assim, what? O que que foi isso? O que que eu acabei de assistir? Eu acho que eu não entendi, foi nada, sabe? Mas eu fiquei muito interessada, e foi um filme que me manteve muito presa, assim, muito angustiada. Eu sempre achava que ele ia mesclar... Mesclar não, ele ia cair num suspense, num mistério maior, e ele só ensaiava. Uma coisa de flertar com o terror, mas ele nunca entrega isso, assim. É, é verdade. Mas isso me deixou muito atenta, porque os diálogos, eles são muito bons, eles são muito fortes. E eu acabei assistindo o filme, sim, duas vezes, porque eu fiquei muito interessada também com a nossa proposta de gravar sobre essa adaptação. Eu precisava pra compreender melhor, né? Tá certo que eu li o livro nesse meio tempo, e o livro entrega mais respostas. Mas quando eu reassisti o filme, eu fui pegando outros detalhes e fiquei assim, nossa, agora faz realmente mais sentido. que quando a gente vê a primeira vez, tu tá tão ligado, tu não fica pensando em coisas que mostraram lá no início, e que já fazia sentido, e que já estava direcionado de algum jeito lá pro final. Eu tive uma experiência bem bacana de, primeiro, gosto dessa experiência, mas não sei explicar sobre o que é ela, então isso é bizarro, né? Mas ele é um diretor que é conhecido por isso, então quando você vai assistir um filme sabendo disso, é diferente, né? É, e eu tinha visto uma entrevista do autor do livro, né? Que ele também, ele queria que essa história também não entregasse tudo pro leitor, que também ficasse coisas abertas. Ele falou que ele queria que os leitores conversassem e teorizassem, sabe? Esse pós-leitura. E tem muito isso, né? Porque tu tá lendo. Não, a gente tá fazendo isso agora, né? Exatamente, tu tá lendo e tu pensa, tá, mas não tô entendendo. Ele queria essa sensação de não tô entendendo nada. E eu não sei se esse diretor, ele gosta de uma vibe meio assim, né? Sim, ele trabalha com inconsciente, sabe? Do que realmente aconteceu. Será que aconteceu ou não aconteceu? É, bem lúdico. Enfim, do que acontece dentro da cabeça dos personagens. Tem uma relação forte com isso. Sim, também que ele escreveu na capa, né, Lari? Tem um trechinho ali, é? Sim! Ó, tá escrito aqui, ó. Uma história engenhosa como um pesadelo sobre a fragilmente de dois jovens amantes. Meu tipo de livro. Meu tipo. Aqui. Eu adorei. É, inclusive, eu vi vários lugares falando assim que ele foi realmente um fã do livro, que foi atrás pra fazer a adaptação. Então, eu reparei nos créditos que o autor do livro, ele está como coprodutor. Eu acho que, então, ele realmente foi envolvido ali. Até mesmo porque, vamos... Eu acho que dá pra fazer o alerta que a gente pode começar a entrar em território de spoilers mais cabreiros agora, assim. O diretor e o roteirista, né, o Kaufman, ele toma uma liberdade criativa bem grande, porque ele muda completamente o final do livro. Sim. E, pro autor do livro estar acreditado como coprodutor e ter aceitado vender os direitos autorais, pra mim, significa que ele foi... Assinou embaixo. Que ele, tipo, tá tudo bem, né? Pode... Vamos seguir isso aí juntos. E eu acho isso massa, assim, também quando o diretor e autor de um filme toma certas liberdades pra fazer aquilo que ele acredita. E não foi de um jeito... Nossa, destruiu a história. Sei lá, talvez tenha um fã ou outro que não tenha gostado muito, mas, de um modo geral, eu achei que ficou bem interessante, assim. Não foi uma mudança drástica, no meu ponto de vista, que, assim, vai frustrar demais. Foi uma escolha diferente em conduzir a narrativa, mas o fim em si, eu, pelo menos, entendi que é o mesmo. Não da primeira vez que eu assisti, mas, pra mim, é a mesma coisa. Sim, é isso que tu falou, é bem interessante que o autor, o diretor, ele tem essa liberdade de criar, porque são duas obras, o livro é uma coisa e o filme é outra coisa. Por mais que seja adaptação, são duas comunicações diferentes, assim, né? Eu acho que ficou bem interessante. Porque, assim, vamos entrar em território mega de spoiler daqui, Alô? Bora, bora. Pode ser? Sim. Então, assim, já vamos... Pá, já vamos tacar umas coisas na cara, assim. No livro, fica muito claro que o Jake cometeu suicídio, né? Que ele acabou com a própria vida. No filme, pra mim, tava retratando a vida dele, e a vida dele acabou, mas... Porque acabou. Se era um suicídio ou não, pra mim, tinha ficado em aberto, sabe? Não foi algo no filme. Aí, lendo o livro e revendo o filme, aí eu fico, ah, tá, beleza. Sim, foi um suicídio. Mas não tinha ficado pra mim, claro, na minha primeira experiência cinematográfica ali, sabe? Sim, que da primeira ali, ele... É, eu não lembro. Faz um tempinho que eu assisti o filme, eu não revi. Mas é a cena que ele... Que o zelador, né, que a gente vai falar também, entra no carro e é lá que acontece, não é? Aham, aham. É, né? É, aquela cena musical de que o zelador mata o personagem do Jake mais novo, ele tira os panos, sabe? Sim. Já iniciando que... Ah, porque primeiro, né, eles são a mesma pessoa. É, exato. Então, já iniciando que um matou o outro. Mas, eu acho que também podia ser uma metáfora, do jeito que o Kaufman é, pra matar os próprios pensamentos, matar o Jake do passado. Também que... Sabe? Tipo, passou o tempo, ele tá ali no carro, tá super cheio de gelo e ele foi esquecido, não necessariamente morto. Tinha sido coisas que passaram pela minha cabeça, entendeu? Entendi. E aí, eu fui ler o livro e lá, aí agora vamos pra outra coisa, né? Depois tu me diz o que que tu acha de como foi mostrado a relação com ela, que ela tem vários nomes, e já vamos abordar mais isso também. Mas ela e o Jake são a mesma pessoa. Isso, na verdade, no livro fica muito claro, assim, eu, ele, nós, somos um só. Sim. E muito explícito. Pra mim, no filme foi muito, não necessariamente a mesma pessoa, mas ela está dentro da cabeça dele. Como uma idealização da namorada que ele gostaria de ter tido e nunca conseguiu levar adiante, assim. Exatamente. É muito sobre o vazio da vida dele. Sim, e de como ele projetava essa idealização de ter uma parceira. E aí, tanto que ele chama ela de Lucy, de Lúcia, Ivone, né? Ele chama vários nomes. E no livro eu não lembro se ele chama de vários nomes. Mas uma coisa, uma curiosidade que eu tinha visto, é porque quem fez essa leitura em inglês, é... Porque, assim, eu fiz a leitura em português e eu acho que se perdeu um pouco. Eu tinha visto na internet. Tá, me conta isso aí que eu tô por fora. É, é que pra narrativa é importante a gente pensar em inglês, porque o inglês, a maior parte dos substantivos, a gente precisa de um acompanhamento de um pronome. Então, e no livro, quando tu tá lendo em português, é... O quesito, tradução, não tem isso. É ele, ela. E quem leu em inglês tinha já achado estranho isso, sabe? E já tinha sacado muito antes. Em português, eu não tinha sacado tão antes. Então... Pra mim, em nenhum momento... Pra entender que era um feminino ou masculino, sabe? Aham, tendo lido o livro depois, em nenhum momento eu achei que ela era ele, entendeu? É. Não nesses termos. Pra mim, era... Ela está na cabeça dele. Mas existiu, eventualmente, alguma namorada, sabe? É, porque no filme até tem um flash, né? Que aparece ele, o zelador, sentando e olhando na tela, ele mais novo, com a Lucy. Lá num lanchonete, algo assim. Então... Mas essa cena é de um filme, né? Tipo, é como se fosse um filme que ele tá assistindo. Exato. É. Verdade, é. E aí, eu tinha visto isso e pensei, ah, tá, tinha isso também. Porque eu demorei no livro pra entender que a namorada, na verdade, era algo da cabeça dele. E aí, só lá na parte, quando eles chegaram na casa dos pais do Jake, que tem alguns indícios que ficam, pô, mas isso aí é muito estranho. Eu fiquei bem intrigada com isso. Isso foi uma das primeiras coisas que eu fiquei pensando, após assistir ao filme, sem entender ainda direito exatamente sobre o que ele se tratava. A única coisa clara era que era sobre memórias, de alguma forma. Porque o filme, ele vai mostrando os pais dele com idades diferentes, ela vai trocando de roupa, penteado. E isso é uma mudança aparente, a gente percebe. Talvez a roupa seja mais sutil no início, assim. Mas a idade dos pais é muito gritante. Então, tipo, eu fiquei muito com essa coisa da memória na nossa cabeça. Porque, realmente, quando a gente revive nos pensamentos algo que aconteceu no passado, a gente não consegue relembrar exatamente como era aquilo. E quando a gente lembra, mesmo de pessoas, ó, gente, eu não consigo me lembrar da Lari em infância, me olhando no espelho, vendo a Lari criança. Exato. Né? A gente vê a gente quem é hoje. Então, tipo, essa coisa da memória foi algo assim. Ah, é sobre isso. É. Tem algo bem forte ali. Eu até, eu achei bem legal que no livro, na página 212, eu vou ler um negocinho, uma citaçãozinha, que eu achei muito massa. Tá. O Jake certa vez me disse, lembrando que é um monólogo na cabeça dela, né? Isso dá outro nó, né? Mas, enfim. Às vezes, um pensamento está mais próximo da verdade, da realidade, do que uma ação. Você pode dizer qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa, mas não pode forjar um pensamento. Porque a gente pensa aquilo que dá na telha também. Exato. Tipo, tu não pode dizer, não, agora eu quero pensar sobre isso. Só o fato de tu querer direcionar a tua mente pra pensar em outra coisa, você não vai pensar. Você está pensando nessa outra coisa que você quer, não porque você vai forjar, né? Esse pensamento. Sim. Do aqui ou agora. Então, eu achei isso muito interessante, porque na verdade, ele não forja, mas ele cria memórias. Sim. Ele cria coisas na mente dele o tempo todo. Então, assim, é algo que está na mente dele, sim, de algum jeito e que é completamente transformado nessa linha temporal doida que existe aí. É. Ele cria esses personagens na cabeça dele, porque várias vezes aparece no livro, quem já leu, sabe? Que todo comecinho de capítulo tem a primeira linha escrita, a primeira frase e rabiscado, porque quem escrevia a história era ele, né? Ele aparece, ele com um bloquinho no filme, sempre escrevendo e assistindo muita coisa e ouvindo muita coisa. Então, ele era essa, ele, eu acho que no final da história ele aparece com um caderno, né? Acho que isso é no livro só. Eu acho que tem no bloquinho, eu lembro, só. É, eles encontram de um caderno com várias histórias escritas. Isso eu achei muito legal, porque ele escreve a própria história no livro, né? Aham. Sob o ponto de vista de outra pessoa, sua carta de suicídio, né? Que é justamente isso que a gente vê o filme todo, porque isso é algo muito confuso no filme, assim, porque a gente está vendo a história dele, algo que está na mente dele, mas contado sob a perspectiva de outra personagem. É. Então, é muito difícil fazer sentido. Muito difícil. Tem que ir várias vezes. Mais sentido quando eu li. É, exatamente, eu acho que se eu assistisse só o filme, eu não teria entendido muita coisa, teria que ver de novo também, mas eu acho que as duas obras, elas se complementam para preencher algo que não foi de cada, embora, né, sejam histórias com um pouco diferentes, assim, na execução, né, eu sinto que elas precisam ser... Um do outro, assim, né? É, um do outro. Na verdade, é como se o filme servisse como um convite para ler a obra literária, né? Isso é legal. Isso é bem legal. Mas sabe outra coisa que eu achei bem legal no livro? Eu não lembro de tantas coisas, assim, a gente acaba esquecendo, né? Tipo, algumas eu anotei porque eu tinha batido foto da página também, sabendo que a gente ia gravar o vídeo, mas que ao término do livro é feito um convite para o leitor ler novamente, sabendo a história. É também o primeiro capítulo, né? Isso. Eu achei isso incrível. Fazendo a leitura daquilo que está em itálico, que é as pessoas que encontraram ele morto. E eles acharam muito estranho, que não era uma carta de suicídio, era um diário, mas sob a perspectiva de outra pessoa. É. E aí vai... É, verdade. Ele foi bem no último trecho. É, daí tu tem que ler. Tanto é que eu jamais pensei, ah, vou ler de novo. E aí quando eu cheguei no final eu fiquei, sabe que deu vontade? Exato. Tipo, como que eu iria aprender as coisas ali? É, exatamente. Tu só consegue enxergar de forma clara o primeiro capítulo depois que tu tem toda a história na tua cabeça. Que daí tu lê com outros olhos aquele primeiro capítulo e faz sentido ali. Então eu achei muito interessante isso que o autor usou, de fazer o leitor voltar para o começo. Que eu acho que ele fala assim, né, pra entender você precisa, pra entender o fim tem que ir pro começo. Alguma coisa assim ele fala ali no finalzinho do capítulo. Aí, a primeira vez isso tinha passado tudo batido, tá, quando eu vi o filme. Sim. Mas aí agora de novo, revendo por causa da gravação, e no filme eu fiquei muito intrigada com aquela animação do porco. Eu fiquei... Eu também. Cara, que negócio maluco. Tem que ter... Por mais que vai brincar com o surreal no filme, né, porque tem uma situação coisas bem surreais. Mas eu fiquei... Tem que ter alguma relação. É. E aí quando eu assisti de novo o filme, já pensando no vídeo, claro, tá. Quando eles chegam na casa, eles vão lá no celeiro. Eu tô olhando pra baixo que eu vou ler a minha anotação, tá. Ele fala sobre a morte dos porcos que foram esquecidos e que os pais, tipo, ficaram alguns dias sem ir lá ver o que tava acontecendo com os porcos e eles perceberam que eles não estavam mais saindo, eles estavam no mesmo lugar. Aham. E aí quando eles foram verificar, eles estavam sendo comidos vivos por larvas. Sim. E aí eu fiz essa relação do porco dele na animação no final, porque ele foi esquecido. A vida dele foi esquecida. Ele tenta retomar isso nesse pré-suicídio, mas ele tá tentando retomar tudo que ele viveu. E o quanto é difícil ele pensar nos pais, porque ele hesita entrar na casa logo. Depois ele não quer sair da casa de jeito nenhum, ele fica arrumando desculpa. E eu fiz a relação de que essas larvas que comeram os porcos são os próprios pensamentos dele, que estavam comendo ele vivo. Sim. Sabe? Tipo, cara, ele tá, tipo assim, lutando contra os próprios pensamentos, tá criando coisas ali, porque é a despedida dele. Ele está pensando em acabar com tudo. E o tempo todo ele tá pensando em acabar com tudo. Exato. E aí essa frase... Que na verdade tem essa brincadeira, né? A gente consegue entender. Porque quando eu tava lendo, e ela... sempre essa frase tava atrelada à cabeça da namorada ali, né? A gente ouvia pela voz dela dentro da cabeça dela. Estou pensando em acabar com tudo. E eu pensava, bom, é o relacionamento, ela quer terminar com ele. Só que depois que a gente chega no final e entende o que é esse acabar com tudo, e que é muito mais profundo do que só a relação entre os dois, que é, de certa forma, acabar com o que eles estão vivendo ali, é um negócio muito maior. E aí a gente fica... Porque o título chama atenção, né? Você comprou que eles eram apaixonados em algum momento um pelo outro? Não. Tanto no livro quanto no filme, é... Eu senti que eles não eram, tipo... Pareciam que eles estavam empurrando com a barriga, sabe? O relacionamento. É tipo, ai, o que ele tá falando? O que ela quer dizer? E, claro, que a gente tem a... A gente... A história, né? É pelo ponto de vista dela. Então, a gente tem esse... Parece mal gosto dela, assim, de... Ai, não. Ai, meu Deus. Quero ir pra casa. Ela até fala isso, né? Quero ir muito pra casa e tal. Quando ela tá lá no... Na casa dos pais do Jake. Então, desde o início... Eu, inclusive... Eu não senti que eles se gostavam. Sim. E isso faz sentido, né? Se a gente tá na cabeça do Jake. Uma das minhas maiores torcidas era pra que ela conseguisse sair dali. Eu fiquei muito aflita com isso. Eu também. Eu ficava, meu Deus, sai logo dali. Eu também. Tipo, que horror essa história. Que horror de estar num relacionamento abusivo, assim. Sim. Porque ele, às vezes, gritava, ele se exaltava e eu não... Aí, dava uma aflição, né? Total. Dava muita aflição. Mas, eu quero... Eu vou fazer uma pergunta extra aqui. O que que tu pensou, achou, daquele personagem que ela via quando tava em casa? Ah, sim. Assim, observando. Sim. É... Que é... No livro... No livro, narra que era um cara que tava olhando na janela os dois juntos, né? E... E no filme, eu acho que é só as ligações no celular, né? Eles somem. Se eu não me engano. Isso, são só as ligações. E aí, eu pensei... Que é uma mensagem esquisita. É, daí eu fiquei pensando se era alguém que observava o Jake, na verdade, quando ele era pequeno ou alguma coisa assim. Não sei, eu pensei alguma coisa assim, porque ela se sentia, tipo, com a privacidade exposta, assim, né? Ela se sentia que tinha alguém sempre olhando e sempre vigiando. Quando ela recebia a ligação desse contato, porque ela chegou a atender esse homem, na verdade, era o número dela, do celular dela, então... É verdade. Achei bem confuso e era algo, acho que tava só na cabeça do Jake a partir dela. Também, uma confusão, parece, assim, a gente falando. Tu sabe que agora, falando, eu não tinha... Eu fiquei pensando isso aí, tá uma brecha solta. É. Mas agora falando, eu acho que pode ser o próprio zelador, tipo, ele mais velho mesmo, me visitando. É, porque o zelador... Porque ele espia os dois no carro, né? Exato. Depois. O zelador, ele tem, parece, esse... Sempre tá de olho ali, né? Ele tá ali no fundinho, com a vassoura, passando ali, mas ele tá sempre atento. E ele tá com fone de olho. Observando a vida alheia, assim, já que é dele e tá... Exatamente. Eu acho que isso fica bem retratado no filme, né? Que o zelador, ele olha todos os estudantes, as peças de teatro, que ele tá lá no fundo, lá, varrendo, mas contemplando aquilo. Então, eu acho que é sempre essa pessoa que tá observando, sem participar. Então, eu acho que esse cara é esse papel, assim. Até tô falando nisso agora, quando eu revisitei o filme, aparece ele dentro da casa, jogando tipo, leite fora, assistindo TV naquela sala que a gente vê ele jantando, tipo, tava ali o tempo todo. Tava ali. E a gente não percebe. Tava ali, a gente não... A gente não... Não se liga. Não se liga. A gente pensa... No começo, meu Deus, quem é esse zelador? Por que fica curtando pra ele, né? Mas depois, a gente vai entendendo. Faz sentido. Aliás, esse vídeo foi dividido em duas partes, né? Parte 1, parte 2, porque ficou extenso.